Experimente que nazi Ami kushtumam bauanam bacham zau nazi Ami kushtumam pariakam Esegbe adi jaram, hamo tamo yoran Esegbe adi jaram, hamo tamo yoran Oshakamaydanroam, pralayalgarijuan Oshakamaydanroam, pralayalgarijuan Müzik 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 Amém 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 Eu como meu amor Eu como seu coração Eu como seu coração Eu como minha vida Eu como minha vida Eu como minha vida Amém. O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL Ai gulam, azizakam, mas mamam kawara Ai gulam, azizakam, mas mamam kawara Ota zani bekasim, kasimnia lan-shara Ota zani bekasim, kasimnia lan-shara Ai-yaram, ai-yaram, da durid be-qararam Ai-yaram, ai-yaram, da durid be-qararam Am-shara, chol-kirdua, alay be-ka-sukaram Slimani, chol-kirdua, ar-jee be-ka-sukaram O-o-o-o-oh-oh-oh-oh O-o-o-o-oh Música Obrigado, obrigado, obrigado